Italy Watch volta no Shop Tour, distribuidores exclusivos dos relógios Ferrari e miniaturas Burago. Relógios Ferrari, você tem digitais, você tem os esportivos digitais, tem análogos, são muitos modelos. Olha que faqueiro bonito que eles também têm aqui, importado, banhado a ouro e esperando você. As miniaturas Burago, vamos dar o exemplo de preço, são centenas de modelos, tá? Escala 1 por 24, só R$ 34,00. Você tem loja, então vem correndo pra cá e aproveita que eles estão com os preços muito especiais pra você ganhar dinheiro. Quer dar presente? Então vem correndo pra cá que é o lugar certo. Por exemplo, braceletes Ferrari, esse aqui feminino, são mais de 50 modelos, só R$ 31,50. Avenida Paz de Barros, 492 Namoca, o telefone é o 291-5259-Italia, e tem estacionamento pra você.